É a loja Estrela do Lá, aqui tem de tudo e tudo você encontra mais barato, você é nosso convidado mais do que especial, venha pra cá visitar a loja Estrela do Lá de Campinas da rua José de Alencar 707, centro de Campinas e aproveite as grandes ofertas, super ofertas que você não pode perder. Tem cama, tem mesa, tem banho, tem decorações, tem utilidades domésticas, setores de pet shop, jardinagens, você também encontra ferramentas, na fila para os caixas você encontra balas, doces, salgadinhos, biscoitos, bolachas e muito mais Estrela do Lá, aqui tem de tudo e tudo você encontra mais barato e a estrela que tem brilha é você crente.